Ei gente, tchau e nós aqui, travês, muito bom sempre ter você aqui, viu? Você sabe que quando você chega aqui no canal eu fico muito feliz, porque eu sei que você muitas vezes me prestigia na televisão, me prestigia também lá no Instagram, e agora me prestigia aqui no meu canal no YouTube. Quero inclusive te perguntar, você já é inscrito no canal? Não, não paga absolutamente nada, só clicar aqui embaixo, ó, clica em se inscrever, aí depois que você clicar em se inscrever, você toca o sininho aqui embaixo. Tiago, por que eu tenho que tocar esse sininho? Porque você ativa as notificações, ou seja, toda vez que tem uma fofoca nova, você recebe uma mensagem aí na sua casa, também de graça. E quando você deixa o seu joinha, eu sei que você passou por aqui, quando você comenta então, eu fico muito feliz. Então, sinta-se à vontade, porque essa é a sua casa. E vamos falar sobre essa fofoca aqui, porque o humorista Evandro Santos decidiu abrir o seu coração. Você sabe que é muito complicado quando uma pessoa que faz muito sucesso, ela demonstra uma fragilidade. O que eu estou falando? Essa fragilidade do Evandro Santos é a quinta internação que ele faz por conta do uso de drogas. Ele mesmo explica, você vai ver o vídeo, vou mostrar para você o vídeo. Ele mesmo explica essas recaídas que ele teve ao decorrer do tempo. Então, você que não sabia, agora vai ficar sabendo diretamente da boca do Evandro Santos. E ó, desse lado de cá, eu torço muito. Sabe por quê? Porque além da gente torcer, né? Para a pessoa ficar longe das drogas, eu torço também para que ele volte com a corda toda na televisão, porque o talento dele é sensacional. Mas vamos para o vídeo? Olha só o próprio Evandro Santos falando sobre essas cinco internações que ele teve. Põe ali. E acho que vocês vão estranhar o que eu vou falar. Vou começar com uma frase que vocês, muitos de vocês talvez não conheçam, mas muitos de vocês talvez conheçam. Eu sou Evandro, 46 anos, adicto em recuperação. O que é um adicto? O adicto, adicção, na verdade, é uma doença que pode ser desde quando você nasce com compulsões e pode evoluir com o tempo através de consumo, de sexo, comida, drogas. O meu caso é a quarta opção, foram as drogas. E as pessoas vão perguntar, como assim? Você é um cara tão inteligente, tão brilhante. Pô, você tem tantos amigos, você é tão legal. Então, sinto muito informar vocês, mas essa doença não escolhe nível intelectual, não escolhe nível social, não escolhe se é bonito ou se é feio. É uma doença. Tanto que ela é espalhada em todas as classes sociais, A, B e C, de diversas pessoas, diversos tipos. Mas você sempre usou drogas? Não. Eu tive uma adolescência bem tranquila, na verdade. Estou muito mais interessado em fazer balé, em fazer teatro, em pagar minhas contas, porque eu pensava, pensem comigo, já saí de casa cedo, já era gay, filho de mãe solteira, mexer com drogas, não estava nos meus planos. Eu sabia que poderia me derrubar a caminho da minha sobrevivência e dos meus planos. Então, quando eu era adolescente, eu não fumei maconha, eu não bebi, eu não cheirei, não usei loló, não tomei ácido, nada, 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 nada. Todas as minhas loucuras eu fiz de cara limpa. Eu fui beber a primeira vez, eu tinha 25 anos no Rio de Janeiro, nunca me esqueço, três caipirinhas de kiwi, porque eu levei um chifre de um cara que eu gostava. Pois é, frustração leva ao uso, só para avisar, tá? Só para te dar um toque. Então, eu não sabia lidar com aquela emoção de rejeição, e aí, três caipirinhas de kiwi. Fiquei bêbado, mas não me pegou. Aí, depois, bebi alguns cosmopolitas por causa do sexo em mecine, e eu achava legal, mas não gostei tanto. Aí, um grande amigo meu, uma pessoa que eu devo muito à minha carreira, que Deus o tenha que morreu, ele estava tomando êxtase, e ele parecia tão moderno, tão incrível, tão legal, tão reluzente. Estava andando com os caras mais bacanas da balada, os caras mais interessantes. Aí, eu pedi, eu quero tomar uma, tinha 29 anos. Aí, tomei o primeiro êxtase, foi aquela maravilha. A gente vai falar que é ruim? Não, a gente não pode mentir. É bom, é bom, no começo é muito bom. E eu comecei a tomar uma vez ao ano, tá? Achei que estava no controle. Uma vez por ano está ótimo, Deus perdoa, nunca vou me viciar. Ai, que horror aquele viciado. Ai, que horror aquele craqueiro. Ai, que horror a pessoa que cheira cocaína. Eu pensava, eu assim, com todo julgamento e preconceito, que é normal, porque eu era ignorante perante a questão. E aí, até que uma vez, entre uma coisa e outra, acabaram me apresentando a ketamina, que eu também não gostei muito. Só que com o passar do tempo, e eu ficando mais velho, e eu não dei conta, eu não dei conta de algumas demandas da vida emocionais, porque eu levava tudo no peito, eu acabei começando a usar, a usar, a usar. Então, eu tive um uso muito pesado, de 2014 a 2020. Estou na quinta internação. A clínica se chama Amoreira, que é de um amigo meu, que eu conheci na minha primeira internação, em 2014, e nós nos tornamos amigos, ele virou meu padrinho, mas eu muito... sem... sabe? Na minha ignorância e egoísmo, eu falava, não, não vou frequentar a N.A., não, não vou pedir ajuda, eu vou conseguir parar de usar a ketamina sozinho. No próximo vídeo, eu vou explicar o que é a ketamina, e o que ela provoca. Esse é só um vídeo de apresentação. E aí, eu não frequentava N.A., aí recaí, depois fui internado um mês, depois de uma semana, aí ele montou a clínica, que é essa que eu estou, que chama Clínica Amoreira, que eu vi ano passado e tem 20 dias. E aqui, ele teve uma... Aqui é a clínica, tem uma proposta, porque tem clínicas e clínicas. Qual é a proposta aqui? É um tratamento humanizado, ok? E a recuperação por atração. Por que tem uma diferença, gente, entre estar limpo, que é não usar, e estar em recuperação? Eu posso estar limpo e não estar em recuperação, porque a minha doença tem a ver com o meu comportamento. Não adianta eu não usar ketamina ou não cheirar alguma coisa, não cheirar cocaína, e continuar mentindo, sabotando, sendo manipulador, barganhando as coisas. A recuperação, ela é total. Ela é mental, espiritual e física. Então, você tem tudo isso. E foi nessa quinta internação que meu amigo fundou a clínica com esse fundamento que eu consegui finalmente falar e assumir. Sim, eu sou doente. Sim, eu sou um adicto. Sim, eu preciso de ajuda. Sim, eu preciso ser internado. Foi a primeira vez que eu me internei voluntariamente, com vontade. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque o que você pensa de uma pessoa internada? Que ela vai ser amarrada, que ela está sofrendo, que ela vai apanhar... Existem clínicas assim? Algumas existem. Tem pessoas que não acompanham o tempo. Algumas clínicas de contenção precisam de alguns tipos mais agressivos. Porque numa clínica de saúde mental, você tem pessoas com depressão, tem pessoas que são esquizofrênicas, tem pessoas que são borderlines, tem pessoas suicidas, tem pessoas hiperativas como eu. Cada um tem o seu diagnóstico. O mais legal é que nós convivemos uns com os outros. e uma das coisas que eu mais gosto aqui é o momento de partilhar. Quando um fala uma coisa, você fala, eu também já fiz isso. Pô, eu também tentei tirar a minha vida, eu também me cortei. E é quando você passa a não ter mais vergonha de você, porque você entende que você tem uma doença. Porém, quando você assume que você tem essa doença, você tem uma responsabilidade, sim. Você pode escolher entre lutar, que é dia após dia, que a gente vive só por hoje, ou se entregar. Eu preferi lutar. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque uma psicóloga que eu tive, a Caterina, falou assim, você só vai parar quando você entender completamente da sua doença. Pensava eu que ela falava da ketamina. Não, da minha doença, os meus irmãos adictos por igual. Então, meu amigo que é alcoólatra, que está em recuperação, meu amigo que tem borderline, meu outro amigo que tentou se matar, minha outra amiga que foi viciada em crack, também está em recuperação. Você entende que não existe droga melhor e nem pior. Existe droga. Eu usava a palavra dealer, que era uma maneira chique de falar. Não é dealer, é traficante. Então, eu não sou uma pessoa que posso fumar um baseadinho, está tudo bem, eu tomar um gole, não. Não, não, não. E o álcool não é a minha droga de preferência, é a ketamina. Só que pode desencadear, e eu não vou brincar com isso. Então, é que eu sigo uma vida muito legal. Tanto que meu tratamento era para ser quatro meses, eu pedi para ser um ano, porque, além de me tratar, eu também estou estudando sobre todas as coisas de saúde mental que eu posso, que eu quero dar uma virada na minha vida e pegar essa causa. Rafael Willian tem vindo aqui, puta amigo que eu fiz na fazenda, que passou pelo mesmo problema, outro guerreiro vem aqui, me ajuda, me apoia, pergunta se eu estou precisando de alguma coisa, vem me visitar. Tem um grupo de pessoas me ajudando. E por que eu quero fazer isso agora? Ah, Ivano, você está tão bem na comédia. Cara, porque eu tenho 46 anos, eu quero deixar um legado. Eu não quero que pessoas passam pelo que eu passei. eu estou escrevendo um livro, um dos, se chama Goriêstase, que é bem puxado, está sendo difícil para escrever, que eu tenho que mexer em feridas, tenho que mexer em sofrimento, eu deixo de ver minha mãe como vilã, eu vejo aonde eu tenho culpa, porque a autorresponsabilidade faz parte da recuperação. É uma coisa muito séria. E o que eu estou falando com vocês é uma coisa para a vida, é para impactar. Se você tem um caso, assim, na família, um marido alcoólatra, um filho, que está totalmente disfuncional por causa da maconha, ou um marido que cheira, gente, tudo isso chama adicção. E tem tratamento, se a pessoa quiser. Pode estar assim, 10 mil pessoas falando para você, mas se o primeiro passo não for você admitir que está no livro, DNA, se o primeiro passo não for dado para você, se você não pedir ajuda, igual eu pedi, porque antes eu não pedia, eu fui internado porque eu fui internado, porque eu precisava trabalhar e pagar as contas, mas essa vez eu assumi meu B.O. Eu falei, não, eu quero ser internado. E quando eu reconheci minha doença, adicção, e eu tenho, meu diagnóstico, eu sou, vocês sabem, hiperativo e tenho transtorno afetivo bipolar. Então, eu comecei a gostar de estudar minha doença, a causa me mexeu comigo, a maneira como eu sou bem tratado, e meus amigos também, aqui não existe Cristian Pior, aqui existe Evandro Márcio dos Santos, entendeu? As aulas, as atividades, o aprendizado que a gente tem desde a parte psicológica, da parte espiritual, é uma coisa incrível. E, acabando o meu tratamento, quando eu for lançar meu livro, provavelmente, vou fazer curso de terapia, eu também vou fazer curso de coach, vou fazer uma porrada de coisas, porque eu quero carregar essa bandeira, eu quero carregar essa bandeira sim, porque eu sei que tem um monte de pessoas. Sair do armário, como gay, foi bem mais fácil do que admitir a minha adicção, porque tem muito a ver, as pessoas julgam muito, pela falta de força de vontade, gente, eu tentei parar, sim, mas é dificílimo, eu conheço pessoas que conseguiram por mérito, mas eu não sou um desses casos, eu precisei de ajuda, e preciso de ajuda. E, tô limpo, só por hoje, como a gente costuma falar, e, eu vou voltar, a mexer nas minhas redes sociais, falando muito sobre esse assunto, mas não só sobre drogas, quem quiser pode fazer perguntas, que eu vou responder depois, e também vou estar falando coisas no Instagram da Clínica Morena, porque vamos começar a mapear essa situação, vamos tirar esse véu negro da saúde mental, porque eu sei que cada um deve ter um vizinho, um parente, um filho, que tá nessa situação, o que a gente pode fazer? Ajudar, incentivar, inspirar, então, só por hoje, depois eu posto outro vídeo, vou postar stories, é isso, tô internado, feliz, beijo pra vocês, Evandro Santo, e vou continuar falando sobre esse assunto, porque eu decidi que eu quero ajudar outros adictos, e também quero salvar vidas, e aí eu tava conversando com minha psicóloga, Rita Montesso e o Moreira, e eu falei, por que as pessoas não se internam, porque tem muitos mitos, e muitos medos da internação, as pessoas têm muito medo de serem internadas, de serem interditadas da sua vida social, só que chega o momento que o nosso uso, a nossa droga, ou as nossas compulsões, nos tiram da sociedade, nós sabemos disso, quem já foi internado sabe, e quem precisa se internar também, no fundo, sabe que precisa ser tratado, aí eu pensei, estudei, pesquisei, olhei pra dentro de mim, falei, tá, o que eu entendo de medo de internação? Aí eu fiz uma listinha, passei pra equipe terapêutica, eles concordaram, eu vou passar pra vocês, os sete medos, ou mitos de ser internado, o mito e o medo número 1, não usar mais a minha droga de substância, ou seja, você não vai usar mais, pra tomar maconha, ou cheirar tua cocaína, ou usar seu êxito, se eu tomar bebida alcoólica, isso não existe em clínica, esquece isso, isso não vai existir, então é pra você se desintoxicar, pra você ficar limpo, e se você quiser entrar em recuperação, que é uma coisa mais profunda, que eu vou explicar em outros vídeos, o medo 2, é o medo da abstinência e da fissura, e eu sei que é difícil, eu sei que eu já tive abstinência, eu já tive fissura, é horrível, você treine, você sua, você fica mal-humorado, mas, todas as clínicas tem o acompanhamento de um psiquiatra, que vai te dar uma medicação indicada pro teu caso, então assim, você vai sofrer, vai um pouco, mas logo logo você vai se adaptar à medicação, no caso da sua patologia, do que você precisa usar, então assim, você não vai ficar desamparado, esquece isso, tá, então, fissura e abstinência, todos nós vamos passar, bem-vindo ao mundo dos adictos. 3, o que eu pensei, como é que eu serei tratado, serei julgado, menosprezado, você vai entrar numa clínica, vão ter outros pacientes, gente, tem uma equipe terapêutica, tem psiquiatra, psicólogo, tem nutricionista, tem terapeuta holística, tem turista, tem uma equipe que já trabalha com saúde mental, aliás, é uma escolha desses profissionais, trabalharem com saúde mental, então assim, não vai haver esse tipo de julgamento, ah, você usa crack, ah, você cheirou, bem feito, e se você for internado em um lugar assim, saia desse lugar, saia desse lugar, porque não é para você ser julgado, é para você ser tratado, tá, por isso que aqui onde eu estou, eu gosto muito, eu não sou julgado, eu sou questionado, sabe, eu sou instigado, mas jamais desrespeitado, não acredite em clínicas que vão faltar com respeito com a tua doença, com a tua patologia, eu estou falando isso muito sério, quatro, o tempo, quanto tempo eu vou ficar, e se for para sempre, a gente vai pensar em tempo de uma maneira bem diferente, então vou até conversando com o Rafael Willian sobre isso, quanto tempo você está usando, o tempo que você perdeu usando, e o tempo que você está aí no uso, então o tempo de uma internação, você está ganhando tempo para a tua vida, o que acontece se você perdeu um aniversário, uma reunião de família, chegou atrasado no trabalho por causa do uso, alguma coisa assim, então você perdeu muito tempo, você está preocupado com o seu tempo que você vai ficar internado, é a qualidade, e quem faz a internação, é metade você e metade dos profissionais, então assim, cabe a você também querer se tratar, e os profissionais adoram pessoas que querem ser tratadas, é uma via de mão dupla, como tudo na vida, gente, só para avisar isso, cinco, o que os outros vão pensar de mim, amigos, famílias, vizinhos, namorados, cruxes, cônjuges, então, você não tem esse controle, né, sobre o que as pessoas vão pensar, ou achar, você tem um controle do que você pensa de você, aliás, você vai começar a ter autocontrole, porque internou, é porque você já não tem mais controle, eu não tive, por isso que eu estou aqui, falando com vocês, então, o que menos interessa, é a opinião do outro, a não ser das pessoas mais próximas, tá, então, se o vizinho comentar, se a ex-namorada comentar, se alguém ri, esquece, é o seu tratamento, é a sua saúde em jogo, pega o ego de, ai, o que as pessoas vão pensar, põe ele no bolsinho, bonitinho, e pensa em você, o seu tratamento na sua saúde mental, então, o que os outros pensam, a gente nunca tem controle na vida, tá bom, aí tem a racionalização, que é isso, ai, eu queria ser internado, mas eu não posso, sabe por quê? porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meu gato, eu tenho meus filhos, eu acho que eu vou depois do carnaval, depois de uma viagem, cara, você está procrastinando uma situação, então, não faça isso, tá, me invente desculpas, agora é a hora, tá, eu fui duas da manhã, duas da manhã, eu falei, meu, não aguento mais essa vida, não aguento mais estar chapado, pedi, liguei, e me internei, então, assim, se você está com esse problema, não fique perdendo o tempo, tá bom, não fique assim, ah, mas, e se eu, e se eu, não, e se eu não, se deixe de ser tratado, se deixe de ser cuidado, olhe para você, se ajude, principalmente, é muito comum um adicto ajudar todo mundo, e não ajudar ele mesmo, temos um caso aqui, inclusive, na clínica morena, que é uma pessoa que ela é maravilhosa, incrível, só que com ela, ela não é, e de que adianta isso? A autogenerosidade, você vai aprender a ter, tá bom, e sete, que tipo de gente tem na clínica? Tem gente que usa crack, cocaína, tem traficante, tem bandido, tem gente histérica, gente, tem de tudo, porque quando nós buscamos a substância, se você vai na biqueira buscar ou maconha, ou cocaína, se eu vou no apartamento pegar ketamina, vou pegar esse, se você vai beber e tal, gente, não se preocupa com quem está ao nosso lado, aliás, a gente fica aberto e fala com todo mundo, quantas vezes você fala com traficante, sem saber que era traficante, com bandido, sem saber que era bandido, com ladrão, sem saber que era ladrão, porque no uso todo mundo é igual, então tira esse preconceito, você vai encontrar seres humanos em tratamento, somos todos iguais, a pessoa que usa crack não é diferente nem um pouco, que sou eu, que a minha droga de preferência é ketamina, entendeu? Então não tem uma diferença, ah, mas eu só bebo todos os dias, você bebe todos os dias, então você é uma pessoa adicta, ah, mas eu não vejo a hora de chegar o final de semana para dar minha cheiradinha, você sabe de domingo, opa, você não consegue ter o final de semana sem usar? Tranquilo? Então são essas perguntas que eu estou fazendo, e faço para vocês, estou aqui falando esses medos de se internar, então não se esqueçam, o primeiro é não usar minha droga de preferência, não se esqueçam, para reforçar, dois, medo de abstinência ou fissura, gente, não é fácil entrar em recuperação, mas é uma delícia quando você entende, tá? O três é, como serei tratado? Bem, escolha uma clínica boa, com profissionais bons, você vai sentir, seu filho vai dizer, começa desde o atendimento no telefone, como a pessoa te trata, e se interessa pela sua patologia, até coisas mais, aí vem a outra, que tempo? O tempo que for necessário, tem gente que fica três meses, quatro, eu resolvi ficar um ano, eu resolvi, porque eu quero aprender mais sobre a minha doença, aí tem, o que os outros vão pensar de mim, já falei, que você não tem controle, racionalização, esquece, tem gente muito inteligente, muito intelectual, que também é adicta, às vezes a inteligência demais até atrapalha, porque você começa a arrumar motivos para não se cuidar, principalmente os mais esforçados, não, eu vou vencer por mim, eu consigo sair por mim mesmo, não, porque eu sou um desses, não consegui, tive que pedir ajuda, então pega o orgulho e já sabe o que faz, venha na humildade, e que tipo de gente tem na clínica? Seres humanos, precisando de ajuda, precisando de uma mão, de uma força, de um outro caminho para a vida, tá bom? É isso por hoje, qualquer coisa, gente, deixem os seus comentários, eu não vou conseguir responder todos, mas leio todos, tá? Se você souber de algum caso, já sabe, pode mandar pelo direct, que eu estou aqui, sempre com um horário limitado, que eu estou internado, viu gente, eu não posso ver mais internet não, tá? Eu estou no horário permitido, mas passando essa mensagem para vocês, então, boa sexta-feira, um bom final de semana, fique com Deus, Evandro Santo, direto da clínica Amoreira, gratidão, e recuperação, limpo só por hoje, porque amanhã Deus pertence, beijo gente, obrigado.